Música Bem, na verdade eu comecei a ser influenciada pelos meus pais, muito pequena, na moda, na música, porque eles faziam parte do movimento 20 de novembro, e eu tinha muito contato com isso e ficou muito gravado na minha memória. Trabalhando com música, alinhando música, todo tipo de arte e trazendo a moda, foi muito importante, porque assim, eu levo para o palco, que é a Madame Conchita e toda essa essência. E o Talentos Black apareceu de uma maneira bem bacana, eu estava buscando essa relação de força, de mostrar identidade e me inscrevi no evento, que é um evento que eu espero que traga bastante novidades, que se repita e que abra espaço para outras pessoas, para outros novos talentos e continue e vai assim por diante. Música Sou educadora, arte educadora para ser mais específica, e sempre trabalhei em educação com contação de história, contação de história africana. E muito desse meu envolvimento com as africanidades me trouxe hoje para a minha principal atividade profissional, que é o artesanato. Sou designer de joias e trabalho com a estética africana. Muita dessa minha inspiração veio através da observação de mulheres que confeccionam colares e para os rituais sagrados do candomblé, que é a religião de matriz africana aqui no Brasil. E aí o meu trabalho com a colares de odário é basicamente esse, de promover a beleza africana através de acessórios e peças com esse foco na arte. E a possibilidade de estar experimentando pela primeira vez um evento de grande porte, com tanta visibilidade, eu acho que vai ser só sucesso. Eu trabalho com acessórios desde a minha adolescência. Sempre fiz colares, acessórios de cabeça. E de uns dois anos para cá, eu resolvi trabalhar com acessórios afro. A minha expectativa com o evento é a melhor possível. A gente que mora na Zona Oeste, a gente que trabalha com artesanato, às vezes a gente não tem, às vezes não, sempre. É muito difícil você ter uma oportunidade de mostrar o seu trabalho num evento grande. Esse evento, para mim, é legal porque eu sei que as pessoas vão reconhecer o meu trabalho, vão conhecer o meu trabalho. A profissão, para mim, começou muito de brincadeira, porque desde criança eu adorava tesoura e cortar tudo que eu via pela frente. E tudo que representasse cor e movimento me cativava desde nova. E eu procurei fazer artes plásticas, estudar moda. E, de uma forma muito leve, eu cheguei até a profissão de estilista, que eu desenvolvo hoje, coleção para uma marca e já passei por algumas outras empresas também. E eu espero do concurso apenas que todos entendam que a beleza negra tem muito a ser mostrada e pode, sim, virar um padrão de beleza atual. Desde pequena, sempre me viam muito como modelo, elogiavam muito. E eu gostava muito dessa parte. E quando eu vi um evento, eu achei que seria uma ótima oportunidade de estar mostrando e provando que eu sou capaz de estar desenvolvendo uma coisa que eu gosto e que eu faço bem, que é criar, desenvolver e produzir. Nós, como Educafro, a gente quer parabenizar a organização, as pessoas que pensaram nesse evento que prestigia o negro, tanto como na passarela quanto fora dela. É superinteressante, supergratificante saber que existem pessoas negras que são estilistas, que são maquiadores e que trabalham de uma forma muito interessante. Então, fica aqui o nosso incentivo para que aconteça mais eventos como esses, para que pessoas pensem em eventos também desse tamanho, dessa amplitude. E fica aqui o nosso agradecimento como parceria, como Educafro. E a gente deseja sucesso a todos que estão participando e que seja reconhecido o trabalho de vocês. Educafro agradece e tenha um bom evento para todos. Meu nome é Luciana Meirelles, eu sou da Retalhas Cariocas. A gente cedeu o nosso ateliê em São Cristóvão para o processo de criação dos talentos Black Moda Afro. A gente está muito feliz com essa parceria, com esse evento que busca a valorização do profissional, modelos, estilistas, todos os profissionais que estão por trás dos bastidores. E a gente já sabe que esse evento é um grande sucesso. A gente pretende estar em parceria juntos para vários outros eventos no Brasil e até no exterior. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto